A Mostra CineBH, em sua sexta edição, reafirmou o propósito de valorizar os cinemas de rua, ampliar o acesso do público à sétima arte, promover discussões e reflexões sobre o mercado e a indústria audiovisual, além de incentivar coproduções internacionais. Nesta edição, a Mostra CineBH ocupou o Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Cine Humberto Mauro, Sesc Paládio, Inhotim e o Cine Belas Artes. Em seis dias de programação intensa, foram exibidos 126 filmes, divididos em nove mostras temáticas. O público de Belo Horizonte conferiu o melhor do cinema brasileiro e internacional. Nesta edição, a gente cumpre mais uma vez a missão de contextualizar o cinema no mercado, de ampliar o diálogo da produção independente brasileira com a indústria audiovisual mundial e, principalmente, a gente dá visibilidade para os projetos que estão em início da ideia, que eu acho que isso é importantíssimo para viabilizar uma coprodução internacional. Uma bela homenagem a um importante grupo de realizadores mineiros marcou a abertura da Mostra. Criada há dez anos, a TEIA reúne seis integrantes da nova geração do cinema brasileiro. Receber a homenagem é sempre muito legal, né? É sempre ter algum tipo de reconhecimento, legitimação, ainda mais em Belo Horizonte, na nossa cidade, onde a gente trabalha, dentro de um dos festivais da Universo. Após a homenagem, o público conferiu um cineconcerto inédito, concebido pela TEIA em parceria com o Grivo, a partir das imagens dos filmes realizados pelo grupo. A homenagem seguiu durante toda a Mostra, com debates e lançamento de livros sobre a trajetória do grupo, além da exibição dos principais filmes da TEIA. Mais legal também porque a Universo montou uma programação que está dando a oportunidade da gente de falar da TEIA, de lançar um livro, de lançar o nosso site novo, mostrar trabalhos novos e os trabalhos antigos. A Mostra Contemporânea apresentou ao público os grandes destaques dos principais festivais de cinema do mundo. Filmes como Roly Motors, de Leos Carracks, Crazy Horse, de Frederic Wiseman e Em Nome de Deus, de Brilhante Mendonça. Na programação brasileira, a Mostra exibiu os destaques da recente produção. Entre eles, o que se move de Caetano Gotardo e Eden de Bruno Sáfad, viabilizado com o prêmio recebido na Mostra Cine BH do ano passado. Ganhei negativos da Kodak, Telecine, Revelação, Luz, uma série de coisas que foram importantíssimas para o ferro. Foi bonito o que aconteceu, o tipo de conversa que ele gerou. E é isso, agora a vontade é expandir essa conversa. Uma das novidades da sexta Cine BH foi a Mostra Diálogos, que exibiu longas brasileiros que representam a renovação do cinema nacional. Esse ano, o que une estes seis filmes é a ambientação. São todos de um certo interior profundo do Brasil. A gente tem uma série de produções independentes, de altíssima qualidade, e que está conquistando um público cada vez maior com o passar do tempo. A Cine BH apresentou este ano três mostras retrospectivas inéditas no Brasil. Toda a filmografia do cultuado cineasta francês Léos Carracks foi exibida em cópias 35mm. Uma oportunidade para o público conhecer a obra desse diretor inquieto e singular. O realizador mexicano Nicolás Pereda, de 28 anos, também teve uma retrospectiva completa, com todos os sete longas da carreira. O diretor esteve presente para discutir com o público as particularidades de sua filmografia. Minhas películas são todas como uma só obra, como estão ligadas uma película à outra, então funciona muito bem mostrá-las todas juntas. A terceira retrospectiva da mostra reuniu curtas da produtora francesa Le Fim du Belier em diálogo com a produção dos paulistas da Preta Porté. Acho que a Preta está num momento também que a gente está se abrindo para esse mercado internacional e esse encontro para a gente é importante para também uma baliza, um encontro também com outra produtora que tem mais experiência que a gente em tempo, mas tem um trabalho muito parecido com o nosso. A mostra Cine BH também exibiu a recente produção de curtas do Brasil e do mundo, com produções de 16 países. O público e os profissionais do setor puderam conhecer novas propostas e nomes do cinema nacional e internacional. O Curta tem um espaço muito limitado de exibição, então quanto mais festivais ele passa, mais ele é visto, então estou muito contente dele ter sido selecionado para cá também. O Instituto Inhotim, em Brumadinho, também recebeu uma mostra especial com curtas sobre meio ambiente e artes plásticas. Pelo terceiro ano consecutivo, a Cine BH promoveu o Brasil Cine Mundi, encontro internacional de coprodução. A programação reuniu vários profissionais da indústria audiovisual mundial, com o objetivo de inserir a produção brasileira independente no mercado internacional. Eu já participei muito desses eventos e é raro você ver o debate avançar. E aqui eu vi que o debate avançou, sabe? Eu acho isso muito legal. A conversa ajuda para nós que estamos no governo a entender melhor o que nós mesmos estamos pensando e fazendo quando a gente precisa falar para o público e está ajudando os produtores a terem uma sensação de consistência, de que a gente está voltando, a gente está pensando, as coisas estão evoluindo. Durante os seis dias da mostra, dez debates abordaram os caminhos da coprodução internacional, os fundos de investimento, as estratégias de vendas e divulgação de filmes, a produção da América Latina e o conteúdo audiovisual para a TV. O Brasil, historicamente, te diria, ha colaborado pouco com outros países em fazer coproduções. Todavia é um terreno muito grande a explorar, porque o Brasil é um país muito grande, com uma cinematografia muito potente e, portanto, é bom também coproducer, não só por uma questão econômica de recursos, mas também para dar a conhecer no mundo melhor as propostas que se fazem. Entre os participantes do Brasil CineMundi, estiveram realizadores brasileiros independentes que apresentaram seus projetos de filmes selecionados para o encontro. Uma oportunidade para trocar ideias com profissionais internacionais, desenvolver os projetos e buscar parceiros para a produção dos filmes. A coisa do encontro cara a cara, eu acho que aproxima muito pessoas que, talvez, já tenham um interesse prévio naquela ideia que você tem, que você está a fim de tocar para frente. O Brasil CineMundi também exibiu uma programação de filmes realizados em coprodução. Destaque para Carne de Cachorro, que levou o prêmio de melhor filme de novos realizadores em São Sebastião e Tabu, vencedor do prêmio da crítica no último festival de Berlim. As pessoas aqui no CineBH estão discutindo muitos novos projetos, roteiros e como modelar novas coproduções e tal. E eu acho que o Tabu vem um pouco dando um impulso nisso tudo. Olha como é possível, está aqui o filme, exatamente filmes muito parecidos com os que estão sendo discutidos aqui. Com bastante rapidez, porque o projeito era muito forte, logramos financiá-lo com fondos franceses, fondos alemanes, fondos chilenos. E logramos, creio de uma película muito perturbadora, muito forte. Para encantar, divertir e despertar na criançada a paixão pela sétima arte, a CineBH promoveu a Mostrinha de Cinema e a Série Juvenil. Foram dez sessões que reuniram toda a família nas salas de cinema. Nem sempre a gente tem dinheiro disponível para levar ao cinema, pago. Então, quanto é gratuito, de qualidade, é a oportunidade que a gente tem, a gente não pode faltar. A Sexta CineBH promoveu também o programa Cine Expressão, a Escola Vai ao Cinema. Foram 39 sessões que contaram com a presença de mais de 4 mil estudantes de 23 escolas. Foi ótimo, vários filmes muito legais. Muito bom sair da sala de aula. Você chega aqui, apresenta o seu filme, nessa hora, e você vê essa sala lotada, aí você percebe que esse elo entre a educação e o cinema é extremamente importante para a formação de um cidadão. Diversas abordagens da cadeia produtiva do audiovisual foram temas de nove oficinas e workshops oferecidos gratuitamente e que certificaram 215 alunos. Uma iniciativa que contribui para a formação de produtores, realizadores e novos profissionais para o setor audiovisual. A gente está vendo muito essa questão de tecnologia, das mídias sociais, do impacto que isso tem no cinema, e na arte hoje em dia. Então, aprender sobre isso, ver a perspectiva dessas pessoas é muito interessante. Além de toda a programação voltada ao cinema, a Mostra Cine BH abriu espaço também para outras manifestações artísticas. Na manhã de domingo, a Praça da Liberdade foi ocupada por uma intensa programação cultural que uniu teatro e música. Principalmente para ele, que está começando agora, a participar desse tipo de evento, não é? Então, vai introduzindo a arte, a cultura para ele. É importante. A Mostra promoveu também o lançamento do livro em comemoração aos 10 anos da teia, outros sobre os 15 anos da Mostra de Tiradentes e do DVD do filme O Céu Sobre os Ombros. O sucesso da sexta Cine BH é resultado da participação do público, de profissionais do audiovisual, imprensa, do trabalho da equipe e de parceiros que acreditam e investem no cinema. O incentivo à cultura, aliado à educação, é uma das nossas missões. Ainda mais um evento de qualidade como esse, é uma forma de democratizar e de dar acesso à população com eventos dessa qualidade. É extremamente importante estar junto, ser parceiro de um evento desse, em função do crescimento e da necessidade que nós temos de promover a indústria do audiovisual em Belo Horizonte e em Minas Gerais, no estado como um todo. A Universo Produção agradece a presença de todos e convida para os próximos eventos do programa Cinema Sem Fronteiras. Legenda Adriana Zanotto